Eu queria dar um parabéns para quem organizou, foi muito bem organizado o espaço, os equipamentos de apoio, tudo bem equacionado, tudo bem dinamizado e é por isso que eu acho que está tendo sucesso desse empreendimento aqui, a proximidade da praia também, o clima, o astral, o que irradia isso aqui, o sucesso com certeza será uma old stock cearense, quem sabe nacional.